Mamãe, matei um homem Pra sua cabeça apontei uma arma e disparei Mamãe, a minha vida Mal começou e pus tudo a perder Mamãe, não quero te fazer chorar Se amanhã eu não voltar pra casa Siga em frente sem mim Já que nada importa mesmo Meu tempo já se acabou Tenho arrepios de horror Meu corpo cheio de dor Adeus para todos Preciso ir Deixar todos pra trás e aceitar Mamãe, eu não quero morrer Mas era melhor eu nem ter nascido Nada importa mesmo É o que percebi Nada importa mesmo Nada importa mesmo Pra mim Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links tão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu